Música Salve rapaziada, Razuca aqui com desde o Atari e o jogo Jurassic World Hoje a gente tá aqui na ilha aqui do Amor Madagascar, a ilha da Sorna de Jurassic Park 3 Nossa, são... é muito... mano, vou falar aqui a real pra vocês São 15 para as 3 da manhã, eu tô morrendo de sono, mas ao mesmo tempo eu tô na pilha Tô na pilha, vou fazer um vídeo meio comprido agora Mostrando aí como pegar a maratona de pegação dos bloquinhos dourados Que aparecem aqui em amarelo no mapa, são muitos Então vamos lá, sem demora Vou ligar aqui o meu detector de blocos dourados pra ajudar Ou pra atrapalhar, né, sei lá E vamos que vamos nessa correria aí Vamos aí Deixa eu ver Pô, esse DNA faz tudo também Beleza, mergulhei aqui no churume Montei um bagulho super rápido Suave, já tem um bloco na mão Bloco na mão, calcinha no chão, né galera Por que que eu falei isso? Nada a ver Tá, aqui eu vou precisar da Ellen Ellen não, L L Vou regar essa planta aqui Regou? Tá, regou Aí com ela mesmo eu pulo pra cá Eita porra Não segura Tá, fui com muita sede ao pote, eu acho Pira pra lá, querida Escala, 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 escala Dá um balaninho Sucesso, vamos pro próximo agora Deixa eu ver Cadê o Malcom Malcom Tá lá, mais um bloquinho Correndo, correndo pro próximo Que tá aqui também Preciso da Ellen 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 Puta, a Ellen tá lá embaixo Caraca, tá de brinques Tá de brinques a Ellen Ah, mas ela sobe aqui É guerreira, mãe é guerreira Mergulhei aqui no churume Um ovo O que eu faço com esse ovo? Boto lá na cesta Tá, aqui vai ter então mais Aqui então vai ter mais coisa, né Vamos ver aqui Nossa, esse head brick de quebrar Só de encostar é muito prático Tá, tem um aqui que eu não tenho ideia Mais remota, ideia de O que eu tenho que fazer pra ele aparecer aqui Vamos desencanar então E continuar procurando os óvulos E aí tio Acho que tem que colocar um ovo Diferente em cada cesta É isso? Oh, mas tá ruim Não tô achando nenhum Eu juro que eu tô prestando muita atenção Mas não tô encontrando Enfim, um já foi Aqui eu preciso do Do Ah, deixa eu quebrar aqui primeiro Tá, mais fácil Pronto, aqui já vai ter logo outro Vamos eliminando, né meu Assim vai ser bem mais rápido Do que ficar parado em um Tá, agora vamos seguir esse cheiro aqui Segue, cheirinho Cheirinho da Luló Cheirinho da Luló É o pior nome de droga, né Tem umas paradas ali Não, não tem não Opa Quem diria, ó Vou conseguir O meu bloco aqui Que eu tava querendo antes Sucesso, gente Sucesso Massa Agora vamos Continuar na busca dos ovos Af, eu tô indo muito longe Daquela parada Pra ter os O povo tá aqui Não, vou voltar Sempre tem um Sempre tem um Um bloco de ouro Que é mais rica De pegar, né Muita zica Muita zica Tá, aqui tem uma parada Pra cavucar Vamos cavar e ver se sai um ovo Mas essa Aqui Ei, caceta Calma aí Eu não vou ficar indo atrás de ovo Um por um, não Depois eu já volto E já levo os dois Deixa eu ir caçando Ih, mas tá longe Difícil Difícil ter alguma coisa pra cair, mano Já tá muito longe do rolê Vamos voltar Que eu deixei passar Alguma coisa Com certeza Deixei passar Algum detalhe Ou não Ou não E é louco Que Pera aí Falta um ovo Puta merda Me ajuda Gente Calma aí Vamos seguir a lógica Se tava um pra cá O outro pra lá O próximo tem que tá pra cá Que lógica é essa aí Nem tem lógica nenhuma É um método que eu inventei Mas parece que todos eles estão Enterrados, né Nossa, já fui muito longe Não pode estar pra cá Ah, isso que é ruim Quando fica travado em um só Pera aí E eu ainda tô morrendo De sono Minha concentração Já é aquela, né Mano Ih Ligeira travada aqui Travadinha Suave Deixa eu ver Ali tem Pera aí Ali tem um Negócio Aqui não tem nada Aqui tem um Red Brick Que eu já peguei Pedra Ovo Nada Nada de ouro Mano Destruí a árvore Opa Não Aqui é outro Aqui é outro Bloco de ouro Que eu já tinha pego Ai caramba Ah, vou desencarar Depois eu pego esse Desencana Depois eu venho aqui E pego esse Senão a gente vai ficar Muito tempo travado Aqui E aí é chá demais Oh, oh É, um tava aqui O outro tava enterrado Não devia ser tão difícil Assim Deixa eu ver Pra cá não tem mais nada Pô, se pra cá não tem mais nada Grande chance Do ovo tá aqui Vou procurar a última vez Ali, mano Ah Que delícia Cara Vamos lá, Murph Em cima da árvore, velho Como é que eu ia achar Puta Que Da hora, mano Alegria, né Alegria Aí é magia Aí é Tá Vou vazar já pra aqui Uma viagem rápida Que é mais fácil Vamos pegar os Próximos aqui Tô indo pro lado errado Tio Pra cá Saiu Demônio Tá, eu tenho que destruir 10 desses 10 Mas não para de vir Pronto Parou Aqui vai ter mais um Vem, vem, vem E... E aqui tem que juntar as letras Que aqui eu já tô ligado Que eu já fiz São três letrinhas Uma aqui Uma aqui com o Velociraptor Ah, querido Você vai ficar fazendo esse Zirigdum aí seu Boa Aqui a gente bota uma Murphy Que grita Lex Murphy E aqui vão ter duas paradas Se eu não me engano Deixa eu pegar alguém Pra arrombar aqui O Nick Vai, Nick Uma letra Deixa eu pegar outro personagem Aqui O outro tá segurando O bagulho até agora Pode soltar, querido Agora eu ia pra resolver Aqui Vai dar outro bloquinho Pra mim Nossa Isso que aconteceu É porque eu tô com um Redbrick aqui De solução rápida Como é que é o nome? Interação rápida Então eu não preciso resolver Mais as formulinhas Muito bom Que adianto, né? Tá bom Aí os caras vão falar Ah, o Azul Que tá roubando Faltou uma letra, hein? E agora? Não dá pra entrar aqui Onde tá essa letra aí? Opa Velocíaptor Cheira aqui, querido Cheira aqui Vai pegar essa letrinha Pra nós Vai, traz pra nós O X Traz a letrinha Pra nós Ô, sucesso Próximo Beleza Beleza Vamos pegar o Fosfalossauro Aqui Dilofossauro Quebrar isso aqui São um total de três Duas Três Muito fácil Muito fácil Acimou Próximo Próximo Tá, aqui a gente vai usar O personagem da Zara Por exemplo Ela vai conseguir interagir Com esse painelzito Beleza Troca pelo Troca pelo bebê Vamos com o Paxéfalo Aqui Quebra Uma criança Agora eu preciso De uma criancinha Pra entrar aqui Entrou Brotou lá em cima Tá lá Bloco de ouro Sucesso Sucesso Vamos pro próximo Próximo Lá pra riba Será que eu chego lá? Ah, tem um Escaladinha bonita aqui Ih, maluco Mas desse jeito aqui Que esse bloco de Que esse bloco de quebrar as coisas aqui Eu não vou conseguir passar aqui Não, zarinha Querida Não entra na água Querida É pra pular Bonita Filha da puta Deixa eu desligar aqui Cadê? Destrou o contato Desligado Puta Que vesgo Mano Ok 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 Boa Agora o Eric Espantei Mítico Puta merda Eu não acredito Nesse cara Tem uma caverninha Dragão Aqui não tem a luz Vou usar o Time Pronto Malandro Tô quase chegando em 200 blocos Velho Velho do céu Pega a plantinha Pega a plantinha Pega a plantinha Tá Regou a plantinha Regou a plantinha Pronto Aqui Aqui a gente Vai subir Mano Acabou Ai Tem mais dois Ah Não E tem uns lá dentro Da jaula Dos pterossauricos Beleza Já entendi Tudo que é pra fazer Paxéfalo Quebra aqui Quebra lá Tem mais um pra quebrar Aqui Mas eu já tinha quebrado Então ele não contou Suave 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 Neném Suave Novidão O Eric joga o bagulho aqui O outro doidão Vai cavar Cadê Cava querido Cava 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 com Com amor Dinossauros pequenos E dinossauros médios Ué Como é que eu quebro isso aqui então Com dinossauro médio Esse aqui com certeza tem que ser um dinossauro híbrido né Senão eu não consigo Por sorte eu tenho um aqui Vamos ver aqui Só pôr o desencargo Será que o BBT Rex tem a manha de fazer isso aqui? Ah coitado Tadinha Tadinha Placa rachada É É aqui tem que ser realmente um dinossauro híbrido Com a cabeça do Do tiranossauro Rex Igual eu tenho esse aqui ó Virou-se rápido Personalizado Ó Que ele consegue fazer isso Não vejo outra maneira velho De pegar isso aqui Certo Por enquanto acabou E aqui vai ter Vão ter mais alguns Quer ver? Mais Puta Cinco velho Vamos lá Bora o Billy aqui Vou entrar aqui na toca dos Viterodátilos Viterodátilos Agora que eu vou precisar Sabe de quem? Do Billy Já tô até ligado Já Pego o Billy Pego esse carinha aqui Aí agora eu vou pra lá Passei Passei lotada E puxo aqui Tá agora eu pego o Billy E atravesso a ruinha Atravesso a ruinha Passei Show Agora que eu preciso arrombar a porta Vou pegar o Nick Nossa Ai ai Viva a interação Simultânea Tá agora eu pego Meu Pterossauro Aqui de novo Pteromodontes Sei lá Pteromodontes Então eu volto aqui Trabalho de equipe Iê iê Uma coisa que dá mais tesão Na vida É ver essas flechinhas Desaparecendo Flechinha Laranja Amarela Desaparecendo Quer dizer Que você tá Mitando na pegação Esse lugar é sinistro Né? Vou falar o que é verdade Agora eu pego aqui Não fica preso aí Isso Querido Quebra aqui É esse aqui Quebra aqui Cadê as outras caveirinhas aqui? Ah que dó Tá Agora eu tenho que destruir Dez desses carinhas Faz parar de vir Eeei Para maluco Acabou o rolê Sai Sai Pronto Mais um bloquinho E acabou Ah Acabou nada Acabou nada Tem um misterioso Aqui ó E tem um outro Que tá voando Em cima da parada Que eu bem Ah moleque Que duro É uma corrida Que houve? Que foi isso? Tem um aqui Que é uma corrida Também nem vou fazer Corrida agora Já tô fazendo Tá bom Bora Eu não quero fazer Corrida Não vou fazer Corrida não Corrida não Corrida não Corrida não Corrida não Aqui eu já peguei Aqui já foi Vou até me acertar na cadeira aqui Tem esse aqui que é o bloquinho vermelho Já pegou Caraca, realmente esse último aqui Eu não sei o que que eram Será que é alguma parada aqui? Ah, esse aqui Esse aqui é um bloco de Esse aqui é um bloco de ouro Tem que vir aqui e fazer a corridinha Só passar no meio Ou esse aqui é bloco vermelho? Nem sei, mano Vou fazer aqui e ver o que que acontece A última, última, última É, esse aqui eu já peguei, sei lá Qual que é a fita? Sobrou uma corrida e sobrou um bloco que tá brilhando em algum lugar aí No horizonte Mas não posso deixar pra trás, caramba E agora? Não, só falta um Ué? Tá mostrando dois Não Ah, aqui tem mais um Ah, então é isso Acabou, né? Acabou Uh, zerei e limpei o mapinha, mano Faltou só duas corridas Isso aí eu vou fazer no próximo vídeo Beleza, rapaziada? Aí eu já continuo daqui Muito obrigado Você inscrito no canal Vídeo cumpridão Pra quem Queria saber onde estão os blocos de ouro aí Já fomos junto nessa Fica ligeiro Daqui a pouco a gente volta com mais desde o Atari E fechando aqui A ilha Sorna Fechando a ilha Sorna mesmo, né? Porque não vai sobrar nada Aqui já foi Ah não, tem minikits ainda Tá bom, mas o mapa já tá